A arte espírita está no ar, Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez. E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com o Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. O espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível. As indicações fornecidas sobre as condições da vida no além. A revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas. Motivos inesgotáveis de inspiração. Com essa fala de Leão Deni, estamos aqui recebendo hoje um amigo, um novo amigo, no meu hall, do meu network de amigos espíritas. Ele que é um dos coordenadores da Unificarte, a Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu. Que vai acontecer domingo que vem. Microfones abertos para você. Seja muito bem-vindo, meu amigo Davi Santos. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E eu fico muito feliz em poder estar aqui, né, divulgando esse evento tão capital para a região. Somos agradecidos. Para nós é muito importante poder, a partir da décima edição da Unificarte, estar participando junto para estar contribuindo com a divulgação de um evento que a gente sabe o quanto é importante. Muito bom receber você aqui para a gente falar antes. Eu queria só avisar que aqui na Rádio Rio de Janeiro, a Emissora da Fraternidade, ela sempre tem algum brinde muito especial para o querido ouvinte. E dessa vez, o Davi é um dos culpados aí. São três pares de ingressos. Exatamente isso. Ligando para cá, para o 3386-1400, ou mandando um recado de WhatsApp para o Marcelinho no 21-98-486-7633, vocês vão estar concorrendo não a um par de ingressos, nem a dois pares de ingressos. São três pares de ingressos. Ou seja, carinhosamente, a direção, a coordenação da Unificarte está fazendo com que seis pessoas que entrarem em contato conosco, é três pessoas, a gente vai levar seis pessoas por conta dos três pares de ingressos. Então, eu queria agradecer aí, logo de cara, esse carinho, e avisar que estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook, em facebook.com.br, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Então, gente, compartilhem essa entrevista que está ao vivo no Facebook para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, possam saber de quão é importante, você que está do outro lado do radinho de pilha ouvindo a gente, você que está na internet, o quão é importante a gente divulgar a doutrina espírita e o quão melhor ela fica se a gente divulgar com arte. Então, o programa falando de arte fica feliz e abre agora, sem muita delonga, o quadro Entrevistando. Entrevistando. Davi Santos, nascido em família espírita, seu avô foi um dos fundadores do Centro Espírita André Luiz, no Maracanã, e mesmo assim, soube que você só se viu frequentando uma casa espírita décadas depois. Eu queria te conhecer um pouco, antes da gente falar da décima amostra de arte, décima unificarte, eu queria saber quem é o Davi, né? O que que efetivamente te fez procurar a doutrina espírita? Pois é, Marcelo, você vê, né? As coisas acontecem a seu tempo, né? A doutrina nos ensina isso. Então, de berço espírita, o meu avô com um trabalho no movimento espírita da década de 50, 60, 70, né? Sim, sim, década muito promissora. Isso. Então, infelizmente, eu não despertei naquele momento, né? Porque ele também desencarnou antes de eu atingir a maturidade e os percalços da vida acabam retardando algumas coisas. Mas, evidentemente, que eu não poderia ficar longe dessa santa doutrina em que, por décadas envolvidos no egoísmo, né? Na vaidade, não despertei para as questões essenciais que o Cristo traz. Mas, como Paulo, encontrei a minha estrada de Damasco num momento apropriado e, graças a Deus, agora estou envolvido intensamente aí no movimento espírita, participando de várias coisas e, sobretudo, tentando crescer enquanto espírito. Maravilha. E essa fala, né? Estou trabalhando intensamente no movimento espírita. Isso já faz com que nós devedores, né? Grandes devedores, a gente está correndo atrás aí do prejuízo daquele tempo. Então, não é por acaso. O importante é que hoje você está trabalhando e, como disse, intensamente o que é importante e o que é verdade. Graças a Deus. Você atualmente é diretor da área de unificação, literatura e arte espírita dentro do FESEC, né? Que é o Centro Espírita Fé e Esperança e Caridade. O nome é bonito, né? Olha só, ele é diretor da onde? Da área de unificação, literatura e arte espírita. Então, vamos esclarecer para o nosso ouvinte, né? Um nome bonito. Sim, com certeza. O que é que a gente faz lá, Davi? Então, a área de unificação é responsável. A gente costuma reduzir, né? Sim. Para não ter que estender muito literatura e arte espírita. Enfim, mas a gente é responsável pela organização dos eventos culturais, artísticos e culturais da casa e alguns eventos também do nono seu, que é o Conselho Espírita de Unificação. Então, a gente tem como tarefa principal, uma das tarefas é essa. A outra é, evidentemente, realizar o movimento de unificação, de integração dos espíritas internamente, junto com os nossos colaboradores, junto com os nossos congregados e a nível também externo. Então, tem a unificação interna e a unificação externa com as outras casas e com o próprio movimento espírita, né? Maravilha. E aproveitando o gancho, falando de movimento espírita, né? Além de lá do CEFEC, você mesmo disse, né? Colabora com a sonorização de alguns eventos do nono seu, né? O seu é o Conselho Espírita de Unificação. O nono seu abrange qual região? Então, é a região de Nova Iguaçu, né? Aquela região ali de Nova Iguaçu. Toda região ali de Nova Iguaçu está concentrada no nono seu. Maravilha. Queimados. Ótimo, ótimo. Bom saber para a gente situar o ouvinte também. Porque até pelo sorteio lá da... Dos três paredes de ingresso, é interessante, né? Estarem concorrendo, entrar em contato conosco. Todos aqueles que realmente tiverem condições de ir para a gente não estar queimando o cartucho aí e deixar sem alguém ir, né? Não adianta. Então, vamos lá. O que eu queria te perguntar em relação ao nono seu, né? Vocês, às vezes, colaboram com a parte de sonorização. Você acha importante dar uma infraestrutura? Sou suspeito para falar, mas eu quero que o ouvinte analise essa pergunta. Você acha importante dar uma infraestrutura para a parte de arte? Não é só a musiquinha, um teatrinho, como muitos dirigentes a gente sabe que tratam ainda? O que você acha disso? Eu acho fundamental, porque é para valorizar o próprio artista, né? Sim. Porque a gente faz a sonorização nos simpósios, nos congressos, nos seminários promovidos pelo nono seu e alguns eventos que são importantes para levar a doutrina espírita aos corações que ainda não despertaram para a importância da caridade e efetivamente da prática do amor como lição que o Cristo trouxe. Então, através da arte espírita, a gente consegue levar um pouco essa mensagem. E nesses eventos, sempre tem uma participação de artistas, né? Através de músicas, através de poesias. E a gente tenta, então, fornecer, porque a nossa casa se estruturou, se organizou, para ter os equipamentos para poder fazer a sonorização. Então, a gente divide isso com o nono seu toda vez que é solicitado. Sim, maravilha de iniciativa, porque é muito importante, tá? A gente saber que existem pessoas dentro do movimento espírita, no âmbito da arte, que se preocupam que a gente possa apresentar um bom trabalho. É muito bom quando a gente é convidado para algum evento e a gente percebe que essa infraestrutura foi pensada. Como eu brinco, né? Isso é fazer arte, sabe? Isso realmente é um conjunto. Nem só aquele que está lá no palco naquele momento. Então, esses bastidores, eles são fundamentais. Pensa na rádio aqui, eu, Davi e o Marcelinho, sem o Claudinho ali na técnica. Essa é a tragédia, gente, que não ia dar tempo de eu ir lá, apertar o botão e voltar correndo. Então, não ia dar certo, não ia ter programa, não ia ter fulano de arte. É, e a gente está acostumado a fazer os eventos, então a equipe está bem especializada, né? Sim, muito. Fizemos agora, recentemente, a promoção, no próprio hotel onde ocorrerá o Unificart, né? Lá no Mercos, o lançamento do CD do Alan Filho, né? Ah, que bom. Ele foi bastante elogiado a parte do som e tal. Então, a gente está sempre se especializando. Maravilha, muito importante isso. E falando em fazer arte, né? Vamos tirar a Bárbara, que está exprimida dentro do pendrive, para ela falar um pouquinho com a gente no quadro Fazendo Arte. Fazendo Arte! Olá, eu sou o Bárbara Brito. Estou aqui, mais uma vez, para apresentar o quadro Fazendo Arte. O quadro que serve para vocês, que trabalham se utilizando da arte espírita, para divulgar a doutrina espírita, expondo o seu trabalho. Entre em contato com a produção do nosso programa pelo e-mail falandodearte.arroba.radioriodejaneiro.am.br que nós vamos divulgar seus trabalhos com o maior carinho. E vamos mesmo! Podem entrar em contato. Querem um exemplo disso? Semana que vem, estaremos recebendo aqui, no programa Falando de Arte, para uma entrevista exclusiva à banda Alvorada de Luz. Essa banda foi indicada por ninguém menos que a Índia Lopes, que é uma das nossas ouvintes muito queridas aqui do programa. Ela entrou em contato conosco e indicou à banda, que estará semana que vem aqui, pela primeira vez na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Faça como o nosso ouvinte Índia Lopes, e indique você também àqueles amigos artistas que estão fazendo suas artes por aí, nos Centros Espíritas, que nós vamos dar espaço e voz a todos eles. Eu sou Bárbara Brito, e semana que vem eu volto com mais uma participação aqui, no programa Falando de Arte, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às duas da tarde. Um beijo, pessoal! Uma maravilha, Bárbara! Um beijo para você. Aproveitar e mandar um abraço para os queridos amigos que estão pelo Facebook prestigiando a gente. A Cirlei Santos dando boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Marcelinho. Responde aí, Marcelinho. Estão dando boa tarde para a gente. Tudo bem, Marcelinho? Boa tarde, pessoal. A galera tem reclamado. Qualquer evento que eu vou, agora o pessoal fala, bota Marcelinho para falar. Né, Marcelinho? Mas você tem que cuidar das mídias sociais, né, Marcelinho? Como é que você está? Estou bem, estou bem. Um dia eu respondo. Todo mundo vem falar comigo para ver minha voz, minha maravilhosa voz. Aí, que beleza. É uma beleza, né, Marcelinho? Gastando, gastando um pouquinho. Gastando um pouquinho. Marcelinho está certo. Mandar um abraço. Estou vendo que a família Gonzalez, cara, está no Facebook direto aqui. Marina Gonzalez, um beijo. Boa tarde para você, Marina. Maria Isabel Ventura Gonzalez, minha tia Isa. Tia, que saudade de você. Minha mãe-tia, né? Rafael Vale, de São Gonçalo. Fabiana Oliveira, Fabi. Show, Davi Santos. Adoro as palestras dele lá no Fé, Esperança e Caridade. A Vera Lúcia, que bom conseguir visualizar a programação da minha querida Rádio Rio de Janeiro. Ela é de Nova Iguaçu e agora está conhecendo os locutores. Estamos aí. Um prazer, Vera. Espero que você esteja gostando, que você esteja vendo. A gente vai soltar uma música agora. Essa música, ela provavelmente será tocada pelo Tim e pela Vanessa. Essa, Tim e Vanessa, na décima Unificarte, que após a música, a gente vai falar tudo, tudo, tudo sobre esse evento maravilhoso que o Davi é um dos organizadores. Vamos de música e daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí Um sentimento me ronda, E aí Não sei dizer, tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso, ser lindo, ser justo E pobre de espírito ser Tua palavra me sonda Me conta do reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto As cores da alma que quer renascer Eu ouvir tua voz Deus falar me encanto E seguir caminhar Quis saber Pra onde vou Eis-me aqui Minha dor Ser lindo Pra quem está ouvindo de fundo Claudinho, vamos deixar de fundo a música gostosa de Tim e Vanessa Aos pés do monte Essa será uma das apresentações Da décima Unificarte Que é a Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu O qual estamos recebendo aqui carinhosamente o Davi Santos Um dos organizadores pra gente falar tudo sobre esse evento, meu amigo Vamos por partes Décima Unificarte O que é Unificarte? Então, Unificarte como você muito bem apresentou É uma Mostra de Arte Espírita Da Unificação Lá na nossa região Que é a região de Nova Iguaçu O objetivo no início Era a promoção Dos artistas Abrir espaço Pra que os artistas pudessem se apresentar Mas como toda arte espírita tem a questão da evangelização Da conscientização Da necessidade Das mudanças Moral Sobretudo Então, a gente leva a mensagem de Jesus Então, o objetivo maior É exatamente promover a mensagem do Cristo Maravilha Então, há alguns anos atrás Quando teve a primeira Unificarte Ali, todo mundo que se apresentou Era uma galera nova Galera fresquinha aí Do movimento espírita A nível artisticamente falando Vocês ajudaram a lançar muita gente Isso, exatamente Soube que tem o nome de um rapaz muito querido Que eu adoro Agradeço o Unificarte por isso Podemos falar o nome dele? Com certeza Vamos mandar um grande abraço pra ele Fala aí Quem que a Unificarte lançou, gente Então, a gente manda um grande abraço Na primeira Unificarte A gente teve a participação do Tiago Brito Nosso irmão Nosso amigo de fé Hoje o Tiago Brito Ele não é só irmão lá da Sefec Do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade Não é só um amigo e irmão Lá de Nova Iguaçu É um amigo e irmão daqui da Rádio Rio de Janeiro também Um grande parceiro Um grande colaborador E uma pessoa muito dedicada Um grande abraço pra você Meu amigo Tiago Brito É muito importante a gente saber Que temos pessoas interadas Interessadas e atentas Como você Mas vamos lá Que dia que vai ser o evento? Então, o evento ocorre no dia 23 Sim No próximo domingo Então, às 14 horas Domingo que vem, 14 horas Onde que será esse evento maravilhoso? Será no Hotel Mercury, né? Que é na Avenida Doutor Mário Guimarães 520 No centro de Nova Iguaçu Pertinho da estação Pertinho da rodoviária É um local bastante Bastante acesso, né? Dos transportes públicos Pra quem é de perto Quem era de Nova Iguaçu Hotel Mercury é conhecido ali no centro Todos conhecem Então, fica fácil E quem não é Que quiser ir de trem Que quiser ir de ônibus Também é fácil o acesso É fácil, é muito fácil Alguma referência ali? Não, a referência é o próprio hotel O próprio hotel mesmo As pessoas já localizam Então, fica bem fácil, né? Sim É muito bom Apresentações Eu coloquei o Tim e Vanessa Além de Tim e Vanessa Quem nós teremos lá na Unificat? Então, nós contaremos com a presença do Marcelo Keller, né? Maurício Keller, Maurício? Um querido, um querido Um querido Do grupo Arte Nascente Aham Ele vai se apresentar Tem a banda Acordo de Luz de Itaperuna também Que tem um trabalho muito bonito Sim No movimento E a nossa cantora lírica também Já bastante conhecida Da região Sim E até já do próprio Eu diria nacionalmente, né? Que é a nossa querida Natasha Mequena A Natasha Mequena Então, olha só, minha gente Vou mandar um recado Mas não pra Natasha Mequena Pra vovó Da Natasha Mequena Que eu sei que escuta o nosso programa O programa Falando de Arte Né? A Natasha Mequena No evento No show Beneficiente A música Espírito Itanoal O show Beneficiente Da Rádio Rio de Janeiro E veio me dar um abraço Falando que A vozinha dela me adora Aí eu falei Tá, mas por que isso? Te adora porque você trata Tão bem a minha neta A Natasha Mequena E aí eu te pergunto Davi, tem como tratar mal A Natasha Mequena? É impossível Ela é uma querida Uma doçura Uma doçura de pessoa Fazendo o trabalho dela Muito centrado Muito focado E a gente agradece Né? Então teremos Tim Vanessa Maurício Keller Dugan A Cor de Luz A Natasha Mequena Essas são as apresentações musicais Exatamente Da 10ª Unificarte É, fizemos um esforço Muito grande De tentar reunir Grandes nomes Né? Da música espírita nacional Sim Então o Tim Vanessa Vem lá de Minas O Maurício Vem de Goiânia Né? O Acordo de Luz De Itaperuna Então Juntar essa trupe Aí pra A gente sabe que não é fácil Não Mas organizadíssimos Assim Organizadíssimos Quem quiser concorrer A um dos três pares De ingressos É só ligar aqui pra Rádio Rio de Janeiro Em 3386 1400 Ou mandar um recadinho Pra Marcelinho Pelo WhatsApp Em 21 984867633 Ou na nossa live No facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Fala assim Marcelinho Me coloca no sorteio Marcelinho Que Marcelinho Rapidinho vai colocar O nome na lista E vamos lá Além desses três pares De ingressos Que a gente está Carinhosamente cedendo aqui Tem um custo Esse ingresso Quem quiser comprar Tem ingresso pra venda ainda? Ainda tem ingresso pra venda O ingresso sai a 30 reais Sim Uma colaboração de 30 reais De 30 reais Pra financiar Os próprios custos do evento Maravilha Maravilha 30 reais levando um quilo de alimento Levando um quilo de alimento E aí a gente compra onde? Venda online Venda online No site www.simpla.com.br Simpla com Y Com Y Isso www.simpla.com.br Marcelinho vai colocar na live do Facebook E quem não tiver anotado É só entrar em contato conosco www.simpla.com.br Tem algum telefone pra gente deixar no ar também? Tem É o 983527429 Eu decoro rápido 21 983527429 Qualquer dúvida pode entrar em contato Que a gente responde imediatamente Maravilha Não deixem de compartilhar O programa Falando de Arte Que está ao vivo nesse momento No Facebook E estamos ao vivo também no site da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade E nós agradecemos a oportunidade de estar aqui Com o Davi Daqui a pouquinho a gente vai voltar pra conversar mais Pra falar um pouquinho mais da décima Unificarte A Mostra de Arte da Unificação Espírita De Nova Iguaçu Não desliguem Não saiam do compartilhamento Não saiam da nossa transmissão pelo Facebook Que nós estaremos aqui Daqui a 5 minutinhos após o intervalo Continuando a falar um pouco de arte Com esse amigo aqui da Unificarte Até daqui a pouquinho a gente volta Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte Está chegando o décimo Unificarte A Natasha Mequena Maurício Keller Acorde Luz E Tim e Vanessa 23 de setembro Às 16 horas No Hotel Mercury Em Nova Iguaçu Informações no 983527429 983527429 Apoio Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Os escolhos da doutrina espírita Saiba mais sobre a construção do destino Jesus e a mulher adúltera E as penas futuras Essas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita.org.br Geraldo Alto A velha política quebrou o governo E se continuar assim Vai quebrar o Brasil Eu vou diminuir pela metade O número de partidos Cortar até 10 ministérios Vender empresas Que só dão prejuízo Cortar cargos comissionados Para fazer uma grande mudança na política É preciso ter apoio e experiência Estou pronto para fazer isso Pelo Brasil Geraldo Alckmin Pronto Coligação para unir o Brasil PSDB, PTB, PP, PR Tem solidariedade PPS, PRB, PSD Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre 40 Sei que muitos estão desacreditados na atual política Mas não podemos ser omissos mediante o que tem acontecido em nosso estado Vamos lutar contra o descaso na saúde e na segurança Para melhorar a educação e gerar empregos Depende de cada um de nós a renovação da verdade Vamos juntos tirar nosso estado do CTI e da corrupção Chegou a hora de um novo tempo E com seu voto que podemos mudar essa realidade Vote Luciana Suzuki, candidata a deputado estadual Número 40-007 Vote nos candidatos do PRB a deputado estadual Vote 10 Estou de olho em vocês Sérgio do Chicrete, 10-17, estadual Para deputado estadual, representante das comunidades Sérgio Jacaré, 10-4-7-4 Para deputado estadual, Sérgio Salvador 10-111 Renovar com seriedade Vanessa Donaldo, 10-630, confirma CYJ462, Rádio Rio de Janeiro 14 horas e 28 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte Estamos de volta com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo de concorrer aos brindes especiais Os três pares de ingressos para o 10º Unificarte A Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu A gente não sabe se deixou claro, então a gente vai repetir Os três ouvintes que ganharem um dos pares de ingresso É só ir direto para o evento no Hotel Mercury Que fica na Doutor Mário Guimarães 520, Centro, Nova Iguaçu É só ir lá e procurar a recepção do evento Não é isso, Davi? Exatamente Para a pessoa chegar lá com nome e identidade Então ao final do sorteio A gente vai fazer um pouquinho antes do final do programa Para dar tempo dos ouvintes passarem para a gente O nome completo e a identidade Para poder identificar a pessoa lá E a pessoa ter acesso Vale lembrar que estamos ao vivo aqui Na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade Esse programa totalmente concebido Através da colaboração daqueles que são associados Do Clube da Fraternidade Então a gente deixa bem claro A todos aqueles que colaboram Com o Clube da Fraternidade Que é graças a vocês Que nós, eu, Marcelinho e o Davi Estamos aqui hoje fazendo o programa Falando de Arte Podendo Falar de Arte Se você é um dos apoiadores Da arte, da utilização da arte No movimento espírita E quer continuar ouvindo a Rádio Rio de Janeiro Colabore conosco Entre em contato no 3386 1400 Pergunta para a Sheila Como é que vocês podem fazer Para se tornarem um dos associados Do Clube da Fraternidade Recado feito Voltamos a conversar com o Davi Santos Que é um dos organizadores da Unificarte A Mostra de Arte Da Unificação Espírita Em Nova Iguaçu Ele está atualmente Na diretoria da área de Unificação Literatura e Arte Espírita No Centro Espírita Fé Esperança e Caridade Além disso Também coordena Um grupo de teatro lá no centro Vocês lembram que ele falou Que trabalha intensamente Com a utilização da arte E a divulgação da doutrina Vê que não está à toa não Está trabalhando direto Vamos falar desse grupo de teatro Que você Sim, vamos sim Coordena, ajuda a coordenar Isso, é Acontece lá no Cefec No Cefec, é Na verdade eu não sou coordenador Tá Fui um das pessoas que Movimentaram para a reativação Do grupo de teatro Maravilha Participo como aprendiz Ótimo Das artes cênicas Mas eu não sou coordenador A gente tem dentro do nosso centro Pessoas mais capacitadas E eu não posso deixar de falar De estar citando De falar o nome do Júlio Quem são os coordenadores lá então? É o Júlio Nascimento Nosso querido amigo E a Josi Lousada Júlio Nascimento E Josi Lousada E Josi Lousada Que são os coordenadores Do grupo de teatro Tem aí capacidade técnica Só para dizer para a gente Quando que acontece Quem que pode participar Então vamos fazer o serviço E a propaganda para os amigos Esse grupo ele é voltado Para as pessoas Da nossa própria casa espírita E a gente faz interação Com outros grupos De teatro da região também Então os ensaios Acontecem no sábado A partir das 13 horas E a gente está organizando Para desenvolver as habilidades Necessárias Para a apresentação De uma peça Ao longo do projeto Esse é o projeto Um projeto que é antigo Na casa A gente já teve Vários outros grupos De teatro Várias outras apresentações Sim Tem um histórico aí Na nossa casa Graças a Deus Com as artes cênicas Temos um palco Temos os eclamentos de luz Olha que maravilha Então a casa é bem Bem preparada A própria aqui ó Fabiana Oliveira Fabi que a gente falou dela Agora há pouco Ela botou aqui ó Centro Espírita Fé Esperança e Caridade Um lugar muito acolhedor Manda um alô para mim Que sou de Nova Iguaçu Manda um alô aí para a Fabiana Oi Fabiana Fabiana que a paz de Jesus Esteja com você Acompanhando a gente aqui Muito bom Né Agora vamos lá Meu amigo Vocês tem um palco Tem tudo Quem pode participar Lá desse grupo de teatro Esse grupo de teatro É voltado para os Participantes do próprio FESP Os frequentadores Do Fé Esperança e Caridade A gente tem essa abertura Tem que ser espírita É arte espírita Ok Não é um grupo de teatro Tradicional Onde você encontra uma profissão Então a nossa temática É o espiritismo sempre É a utilização mesmo Da arte para jogar doutrina espírita Exatamente Como ferramenta Maravilha Maravilha Agora vamos lá Então a gente já sabe O que acontece lá E qual é o dia que acontece? No sábado Vamos supor que tem alguém Que frequenta lá Mas não sabia Sei lá como não sabia Então 13 horas Isso É só procurar A coordenação do teatro Procurar na própria casa Ou algum dos coordenadores Que a gente agiliza O processo de entrevista E a inscrição No grupo Maravilha A gente está nacional hoje Maurício Brandão Direto de Florianópolis Matando a saudade da gente Ele é um grande amigo nosso Lá da Sociedade Espírita Na Viana Né Marcelinho Manda um abraço Para o Maurício Aí Marcelinho Abraço Maravilha Falou que está sentindo A vibração da equipe Do Falando de Arte Agora vamos lá Meu amigo A gente vai divulgar Alguns eventos E eu vou pedir Para vocês Preparando aí Para ver se tiver Algum evento Do Cefec Também para divulgar A gente vai estar Divulgando junto Vamos fazer Divulgação de evento Agora Vamos divulgar Os eventos agora E vamos que vamos Divulgando Maravilha Vamos divulgar Na hora que eu pedi Para o Marcelinho Falar não sei nem Se o microfone dele Estava aberto Gente Marcelinho não estava aberto Então agora vai estar aberto Para você dar um abraço Para o Maurício Nosso amigo Lá do Ana Viana Boa tarde Maurício Maravilha Eu percebi Que ele falou Mas eu vi Meio murchinho Assim Eu falei Pela cara do meu Operador Som Querido Ali eu já entendi Que tinha dado ruim Alguma coisa Antes de divulgar Os eventos Eu queria mandar Um grande abraço Para a Vivian Mata Que estava ontem Comigo No 17º Encontro da Fraternidade Lá em São Gonçalo No colégio Odete Sampaio Agradecer a toda a diretoria Do colégio E a todos os amigos Que estavam lá A Vivian Mata Me salvou Apresentando o evento Comigo Por conta do apresentador Que teve uma Questão pessoal Não pôde estar lá comigo E ela fez de uma maneira Brilhante Já está contratada Para o 18º Encontro da Fraternidade A gente falou De teatro Né Davi Eu queria Mandar um grande abraço Para o meu amigo Caique Da Companhia Teatral Mensageiros Que tem uma obra Baseada na obra De Allan Kardec O Céu e o Inferno Que será no Centro Espírita Bizerra de Menezes No dia 23 de setembro Então quem não puder Ir na Unificarte Em Nova Iguaçu Vai na Estácio Na Rua Maia De Lacerda 155 Estácio Centro Espírita Bizerra de Menezes Às 4 da tarde No mesmo domingo Que vem Com valor do ingresso 15 reais Também queria mandar Um grande abraço Para alguns amigos Que estão organizando Né Na realidade São os coordenadores Da Casa de Cultura Espírita Do Estado do Rio de Janeiro O nome pelo menos É chique Gente CCERJ Eles estão organizando Feste Jovem Que a gente vem Falado aqui Bastante Sobre que a galera Do programa Espaço Jovem Meus amigos Também divulgaram Já Esse Super evento É um festival De músicas Inéditas Espíritas Então se você Conhece alguém Que gosta de cantar Gente Precisa ser profissional Não Mas precisa Cantar Ter coragem De se inscrever Né As inscrições Estão abertas No site Espíritos Com S Mudo Espíritos Ponto Arte Ponto Br É só Entrar No site Procurar lá Feste Jovem Será No dia 27 Do 10 Então até lá Gente Dá pra vocês Se inscreverem Não é possível Que nós Tenhamos Poucas Inscrições A gente sabe Que existem Muitas galeras Que não tem CD lançado Ainda E que cantam Muito bem E que tem Músicas Maravilhosas Então Não percam A inscrição A época de inscrição Organizada Pela Casa de Cultura Espírita Do Estado do Rio de Janeiro O Feste Jovem E finalizando Teremos ainda Domingo que vem Dia 23 Também Com Marcelo Turra Né E apresentação Da Banda Vozes O 30º Mês Espírita De São Gonçalo Tá É uma palestra Comemorativa Ao 30º Mês Espírita De São Gonçalo Com Marcelo Turra Do Centro Espírita Trabalhadores Trabalhadores de Jesus Lá de Cabo Frio Do 34º Seu O desafio Das casas espíritas Na transição Planetária Os recados Estão dados Meu amigo Davi Algum evento Pra você Estar divulgando Lá do Sefec Sim, sim Vamos lá Então no dia 28 de outubro Nós teremos um almoço Tá Esse almoço Terá como abertura A apresentação Do grupo Bem Mais de Seis Sim Que é um grupo da casa Formado Né Também já tem Bem Mais de Seis É de lá Exatamente Maravilha Eu brinquei com eles Em outro evento Que eu estava apresentando Que o AMI Né Arte do Movimento Espírita Que eles Eu só conhecia De apresentá-los Em outros eventos Que eu não tive a oportunidade De trazê-los aqui Pra entrevistar Mas já está quase na gole Grandes músicos E grandes Personalidades Né As letras são Realmente muito É Tocam nossos corações Sim Ouvir e gostei muito Tá Continua aí Então É No dia 28 A gente vai ter o almoço E antes do almoço Vai ter a apresentação Do Bem Mais de Seis Sim Ok Então eu convido a todos Da região A estarem presentes Lá na nossa casa espírita Né Aham Pra Que possam então A gente se confraternizar Com a música Do Bem Mais de Seis E com Depois o almoço Fraterno Maravilha E a gente não falou Aonde fica o Centro Espírita Fé Esperança e Caridade Que a gente falou do teatro Que acontece lá Falamos o horário Agora do evento Mas ninguém sabe Aonde fica Onde fica A Casa Espírita Então A Casa Espírita Fica na rua Bernardino de Melo Ok O número é 1579 109 Guaçu Bernardino de Melo Então é perto do hotel também O centro ali é muito grande Como é que é? É perto É fácil de achar Alguma referência pra achar? É a estação de Nova Iguaçu Na estação de Nova Iguaçu É próxima a estação de Nova Iguaçu Isso Perto da estação de trem de Nova Iguaçu Quem quiser ligar Pra perguntar horários De palestras Tu tem algum telefone? Tem sim Algum contato? Qual que é o telefone? É o 2668 2668-3070 2668-3070 Fala com alguém especial Não É quem atender Quem atender Está habilitado A passar as informações Isso Exatamente Maravilha Soube também Meu amigo Davi Que você Após Demorou um pouco Pra Pra acordar Pra acordar Na questão espírita Mas depois disso Virou um devorador de livros Hoje palestrante Hoje o grande colaborador Como é que está a tua agenda? Você tem condições De estar falando Sobre a doutrina espírita? Algum tema específico? Você aborda todos os temas? Como é que está a sua vida? Eu falo de forma generalizada Todos os temas É só entrar em contato Um pouco com antecedência Que aí a gente organiza Ver a disponibilidade na agenda E combina sem problema Nesse mesmo telefone Ou algum contato seu Davi? Nesse mesmo telefone 2668-3070 Só pedir pra falar com o Davi Santos Isso Não é isso? Maravilha Muito bom Meu amigo Daqui a pouquinho A gente vai voltar a conversar A gente vai colocar agora Uma música do grupo Arte Nascente Que tem como Um dos vocalistas O Maurício Keller Que já está confirmado Como uma das atrações Do décimo Unificat Vamos de música E a gente já volta Você enfrenta as duras penas Que forjam o teu coração Você não nega os teus problemas E alavanca a tua evolução Você lutou, repartiu o ideal que almejou Olhou pra si Olhou pra si e encontrou A chama eterna que Deus criou Chama de amor Chama de luz Chama acesa por Jesus Chama de amor Chama de luz Chama acesa por Jesus Você enfrenta as duras penas Que forjam o teu coração Que forjam o teu coração Você não nega os teus problemas E alavanca a tua evolução Você lutou, repartiu o ideal que almejou Olhou pra si e encontrou A chama eterna que Deus criou Chama de amor Chama de luz Chama acesa por Jesus Chama de amor Chama de luz Chama acesa por Jesus Grupo Arte Nascente Meu amigo Maurício Keller Um dos dois vocalistas aí Dessa canção Que estará no décimo Unificarte Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu Vamos repetir o serviço, Davi? Vamos sim Então, no dia 23 de setembro Próximo domingo Às 16 horas Temos um encontro Para a décima Unificarte É no Hotel Mercury Na Avenida Doutor Mário Guimarães 520 No centro de Nova Iguaçu Maravilha Muito bom A gente Ó, Vera Bernardo Parabéns Davi Vera do Cefec Aqui te dando os parabéns de estar aqui Nada mais que um trabalho Para a gente estar divulgando Maravilha Falei da Vivian Mata Ela está aqui agradecendo o carinho Claro, muito bom saber que a gente pode contar Ó, Vivian Não foi só eu que gostei não A Erika Duque aqui Vivian arrasou É... Agora sim Um abraço maravilhoso do Marcelinho Que não tinha saído Fabiano Maurício Brandão Mandando aqui a paz de Jesus Para a gente Obrigado mais uma vez Vamos ver mais quem Entrou em contato com a gente aqui É isso aí Os recados da... Ah, a Erika falando aqui, ó A gente teve a honra de Receber os amigos do Grupo Samaritano Né, para lançar o CD E já disse que o CD está maravilhoso Muito bom E não é só pelo Facebook não, tá, gente A Maria Luisa Gonçalves Valério Mandou nome completo de Nova Iguaçu Está participando do sorteio Parabéns por mais um evento em Nova Iguaçu Abraços a todos Maria Luisa, a gente agradece A sua participação no programa Falando de Arte A Margarida da Penha Circular Né, parabéns pelo programa Abraço a todos A gente realmente fica feliz Kel Medeiros Mônica Trancoso da Ilha Todos entrando em contato com a gente Através aí Do Facebook Através do WhatsApp A Elidir de Engenho Novo A Luciana Vale de São Gonçalo O Márcio Lima de Belfor Roxo Rafael Vale E Anitta Lima de São Gonçalo Entrando em contato com a gente A Rafaela Rodrigues de Nova Iguaçu Um abraço Meu amigo Mário Sérgio de Olaria Maria Luisa Gonçalves de Nova Iguaçu Sebastiana Bento De São João do Miriti Você vê que tu tá chique, né? Tem gente de tudo que é lado Entrando em contato aí Por causa da Unificar Graças a Deus, né? É bom a gente saber Que as pessoas procurando A mensagem do Cristo É isso aí, ó Eu vou falar pra vocês Que a gente tem Pouquíssimos minutos Pra vocês entrarem em contato com a gente Daqui a 3, 4 minutinhos A gente já vai sortear Pra poder Vocês saberem quem é E dar tempo De vocês passarem O nome completo E a identidade Então vocês tem 3 minutinhos Pra ligar pra Sheila Pra mandar um recado Pra Marcelinho O telefone da Sheila é 3386-1400 O WhatsApp aqui da rádio É 21-98-486-7633 Ou Entrar em contato com a gente No Facebook E compartilhem, gente É muito importante Quando vocês compartilham Um vídeo No Facebook Da Rádio Rio de Janeiro Isso faz com que Além de aumentar a audiência A gente divulgue A emissora da Fraternidade A rádio Toda família pode ouvir Já repetimos aqui A data e a hora Eu queria falar um pouquinho Sobre trabalho voluntário Eu soube que Muito importante Você, tanto num abrigo de idosa A Luiz Discol Trabalhou como voluntário E também Numa creche berçária Andrezinho Como é que é ser voluntário, mano? É a coisa mais maravilhosa, né? Eu continuo trabalhando Nessas duas instituições E é muito bom poder Auxiliar o próximo Eu acho que é o mais próximo Do exercício da caridade Que possamos fazer É exatamente se voluntariar Convoco todo mundo A se envolver Com os diversos serviços Voluntários que existem, né? E no caso Eu optei Pelo abrigo de idosos No caso O Luiz Discol E a creche Andrezinho É um pouco intuitivo, né? Foi assim Um pouco intuição E Chegando lá Fui bem recebido O abrigo é um abrigo Com É uma participação espírita É um abrigo espírita, né? Construído A partir Então aí Dessa Dessa mensagem Tão importante Que o espiritismo traz E esses princípios Essenciais E O que a gente pode fazer Pelos outros, né? Ceder um pouquinho Do nosso tempo Sair um pouco Da agitação E se dedicar Ao próximo O trabalho Que o Cristo Sempre nos pediu Para fazer Que é amar o próximo Como a nós mesmos Com certeza Recomenda que as pessoas Sejam voluntárias, meu amigo Com certeza Porque O maior beneficiado Nesse tipo de tarefa Somos nós Com certeza A ajuda É A ajuda que a gente dá Ela é revertida, né? Em prazer Sim Em alegria Em satisfação Na certeza Da reconstrução De tantas coisas Que o nosso espírito Já vivenciou no passado Então é oportunidade De refazimento Sobre tudo isso Maravilha Marcelinho Já está fazendo o sorteio Aqui agora Eu queria Só fazer uma citação No release De Propaganda Da própria Unificarte Fala lá no finalzinho Assim Que a gente É impossível escrever A magnânima solenidade Numa breve posição Tudo que se acontece Todas as atividades De assistência espiritual Que são relatadas Ao longo De um término Ao término De um trabalho De arte Quantas curas São realizadas Né meu amigo A gente sempre tem Esses relatos Com certeza Ao longo das nove edições Que a gente já promoveu E agora na décima Certamente Teremos relatos Dos clarividentes Sobre essa conexão Então A Unificarte O nosso encontro Lá no dia 23 Às 14 horas Ele vai além O Marcelo Sim Das questões Materiais Eu digo que ele avança Pelo mundo Extrafísico Até onde o pensamento Pode alcançar Na certeza De que esses irmãos Que estão necessitados Do lado de lá Vão nos procurar Atraídos Pela essas bênçãos Pela essa luz Emanada das músicas Da arte espírita Em geral Com certeza Certamente Os benfeitores Nessa conjunção De energias Poderá Fazer o trabalho Que cabe a eles Que é de socorrer Esses irmãos Do plano espiritual Maravilha Agora vamos ao sorteio Marcelinho já fez Um sorteio online Aqui No computador Olha só Quem ganhou Gente Quem ganhou Vai ter que levar A Erika Duque Está no Facebook Na live do Facebook A Erika Duque Colocou assim Se o Fabiano Lopes ganhar Ele vai ter que me levar Então meu amigo Fabiano Lopes Você acaba de ganhar Um dos pares de ingressos Você tem que passar O seu nome completo E sua identidade Para a gente poder Passar para o Davi Ao término da entrevista Lá de Nova Iguaçu Que bom Olha Um de São Gonçalo O Fabiano e a Erika Mas dois de Nova Iguaçu Ganharam Então vamos lá O primeiro Rafaela Rodrigues Rafaela Rodrigues Manda um recado Para a gente A Rafaela foi pelo Whatsapp Marcelinho A Rafaela pelo Whatsapp Manda seu nome completo E sua identidade Rafaela E a Maria Luísa Gonçalves Também de Nova Iguaçu Eu acho que ela até que escreveu Que eu queria ganhar Ou não Esse mesmo Então maravilha Então ela ganhou Queria ganhar Ganhou Quem quer Parabéns a todos Quem quer tenta Parabéns a todos A gente fica feliz Eu queria Eu queria te agradecer A oportunidade Deixar claro Que ainda Temos ingressos Para vender Então agora Que a gente já sorteou Anota aí 26683070 É o telefone Do FESEC Nós temos também O site Que é www.simpla.com.br Simpla com Y E o telefone Do Cefec É mais para tirar Alguma dúvida Lá do Cefec mesmo Porque para poder Comprar os ingressos Qual o telefone É 983527429 Para obter Informações Que aí a gente Orienta a pessoa Maravilha Porque a compra Dos ingressos É realizada No site No portal Sim Que é super seguro Ou então Na nossa própria Casa Espírita Nos horários Da reunião pública Lá na Livaria Maravilha Meu amigo Davi Santos É uma honra A Rádio Rio de Janeiro O programa Falando de Arte Estar aqui Mandar os últimos Recadinhos Para os amigos Aqui A Wanda Moraes Wanda de Realengo Cumprimenta A todos nós Pelo programa Tininha Rosa Mandando palminhas E beijinhos Para a gente Felicidades Carinhas felizes Aqui Erivelto Nunes Paiva Conhece esse Erivelto Marcelinho Conheço Conheço um pouquinho Erivelto é um anjo O Erivelto Sem comparações Sem comparações O melhor professor De matemática Do planeta Estou errado Marcelinho Não está não E todo mundo Que a gente Conhece Atesta isso Todo mundo Sabe Fabiano Viu né Tem que me levar Erika Duque Falando aqui A Rafaela Está aqui toda feliz Que ganhou Queria muito Que bom Rafaela Então manda seu nome Completo para o Marcelinho Antes de acabar a live Para a gente Já poder passar É isso aí Minha gente Estamos caminhando Para o final Meu amigo Agradecimentos finais Então Somos Muito agradecidos A Rádio Rio de Janeiro Por essa parceria Maravilha De estar aqui Para promover Esse evento Magnânimo Excelso Sim E com certeza As pessoas Serão tocadas Pelas músicas E sobretudo A sinergia Que provém Do Unificarte Maravilha 10ª Unificarte Mostra de Arte Da Unificação Espírita Em Nove Iguaçu Com muito carinho Recebendo aqui O Davi Santos Um dos organizadores Lá Dessa mostra de arte Tão maravilhosa Que será No Hotel Mercury No centro de Nove Iguaçu Eu sou o Marcelo Gonzales Queria deixar claro Que semana que vem Estaremos recebendo A banda Alvorada de Luz Como a Bárbara Brito Diz Pela primeira vez Em qualquer rádio Do mundo Estaremos recebendo A banda Alvorada de Luz Uns queridos Indicados Pela uma das nossas Ouvintes A querida Índia Lopes O qual me apresentou Kleber Partilho E daí O namoro começou A gente está trazendo ele Semana que vem Para um bate-papo E uma entrevista Exclusiva No programa Falando de Arte Que Marcelinho Vai ao ar Toda segunda-feira Que hora? Às duas da tarde É isso aí Minha gente Até semana que vem A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo A música A música A música A música Tchau, tchau.